Balanço Geral está de volta e olha, com a redução do desemprego e a recuperação da maioria dos setores produtivos do país, a economia está mais otimista do que nunca. O comércio acredita que em 2018 vai ser melhor do que os últimos três anos. Pelo menos é isso que mostra uma pesquisa feita pela FEComércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina. É o que nós vamos ver na reportagem. Sabe aquele ditado que depois da tempestade vem a bonança? É isso que o comércio de Santa Catarina espera que aconteça em 2018. Depois de três anos de recessão e cautela, o comércio está mais otimista do que nunca. Pelo menos, se depender dos consumidores, esse ano vai sim ser bem melhor. Tudo vai depender da política, como que for. A política conta tudo, né? Eu espero que sim, espero que melhore um pouco a situação, mas creio que sim. Acho que sim, né? Vai melhorar a nossa situação, né? Depois dessa crise aí, né? Você acha que vai poder gastar um pouquinho mais nesse ano? É, mesmo. Espero que sim, né? Essa sensação de otimismo se confirma com uma pesquisa feita pela FEComércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina, que ouviu consumidores e empresários do setor do comércio em várias cidades do estado. O resultado é que 55% dos entrevistados acreditam que 2018 será melhor e 22% acreditam que será pior. Ainda conforme a pesquisa da FEComércio, entre os comerciantes, a percepção sobre 2017 foi equilibrada. Débora é dona de uma loja de produtos para festas em Itajaí. Para ela, o ano passado não alcançou a expectativa planejada, mas agora a empresária está apostando todas as fichas para 2018. Em 2016 começou o desemprego e em 2017 se estabeleceu e o crédito das pessoas acabou diminuindo e em 2017 foi o que resultou, né? A falta de crédito, eu acho que foi. E agora para 2018 a situação deve mudar. Ah, sim, a expectativa é bem melhor, é que todo mundo agora esteja mais estabelecido, né? Pagou suas dívidas e agora começa a devagar a economia crescendo de novo, o comércio crescendo de novo. Acho que vai ser bem bom em 2018. Existe uma grande vantagem para este ano é de nós termos terminado o ano de 2017 com índice favorável, índice bom, índice otimista e percebemos no consumidor e também no comerciante aquele ar de satisfação com relação à sua empresa. Passamos a falar menos em crise. Isso melhora muito o astral das pessoas. Apesar desse cenário otimista, principalmente na economia aqui em Santa Catarina, a previsão de um crescimento na economia brasileira de 2,2% não é suficiente para recuperar as perdas registradas entre 2014 e 2016, que chegaram a quase 9%. Por isso, os próprios empresários vão ter que repensar a forma de trabalhar. O comerciante hoje está recebendo da nossa instituição informações, programas, ações voltadas para essa mudança até tecnológica das vendas no seu comércio.